Where are you now that I need you? I'm just going to record my account, so I'm going to record my account here, so I'm using it now It's because he didn't have to take a coffee here, so it's why he didn't have to take a coffee here, but it's for him to be here, he was here, and when he started, he called me, so I'm going to try to get this gameplay here, so I'm going to try to get this gameplay here, so I'm going to try to get this gameplay here, and, well, people, the reason why he's not having a video on the channel is because my PC is doing, I'm going to play a lot of stuff, like, I'm playing do nothing, and he just simply desliga, reinicia do nada, he aquece, I think So I'm going to try to get a gameplay for you, and I hope I can, if I can't let them, and the problem is that I'm on the Nexus, I'm not on mine, so I'm going to be… Meu Deus, man, chato! Basicamente, pessoal, por isso os motivos de não estar tendo gameplay aqui no canal, né, porque meu PC, ele tá bem estranho, né, não sei porquê ele tá assim, mas… É, basicamente por isso, agora corre, matei, beleza, vou fazer minhas coisas aqui certinho, e quando tiver indo pro primeiro cara, eu volto, Pessoal Bom pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui a 120 fps Porque agora já chegou o meu adaptador Então minha placa de vídeo tá ligada E deixa aí se vocês querem HD com shaders também Que fica bem de boa com shaders Os cachorro tem que latir bem quando eu tô gravando Mas enfim pessoal, bora lá então Mr. Mike Link Jr Na verdade, nossa, falei coisa nada a ver Ele tá fazendo espada de pedra Então bora tentar pegar ele aqui Beleza, ele já fez na verdade Lagou Lagou, beleza, matei Tinha lagado, né, mas já deslagou Então deixa eu fazer aqui a espada de pedra que ele tava fazendo Beleza, vou subir aqui já Deu uma lagadinha, sei lá o que aconteceu Mas enfim, bora pro próximo, né Que é o Hack Extremos Ó pessoal, vou explicar pra vocês a função desse kit, né Como vocês podem ver, ali em cima da minha hotbar Ele já cresceu um coração Ou seja, a cada duas kills que eu faço Ele aumenta um coração ali em cima E isso ajuda você a sobreviver, né A partida, né, ajuda você a sobreviver Tipo, mais fácil de você conseguir ganhar, né Porque, sei lá, se você não joga muito bem Esse kit vai te ajudar bastante Mas enfim, vamos ali Tem dois caras aqui na frente Nossa, dois caras ou uma treta? Super treta, pra falar a minha verdade Vou focar nesse Mr. aqui Tá dando umas lagadinhas Bom, deslagou Bom, agora espero que não foquem em mim, né Totalmente em mim Não, não vou focar só em mim, né, velho Vamos ver o que eles vão fazer Meu Deus Sério isso, mano Sério Bom Esse é o programa de gravar na conta do Neox, né O que eu vou fazer? Vou tentar achar um lugar que Que eu consiga Sério, mano Que todo mundo vai focar em mim, mano Puta que pariu Sério, mano Qual que é a demência disso, mano Beleza Vamos tentar achar um lugar escondidinho aqui, beleza Pra cá Aqui que eu vou entrar mesmo Beleza Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E ela joga Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto